Vai chover de novo Teu na TV Que o povo já se cansou De tanto céu desovar E pede ao santo muito aqui Que reza a ajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer É trazer você pra mim Vem cá que tá me dando uma vontade De chorar Não faz assim Não vá pra lá Meu coração vai se entregar A tempestade Quem é você? Vem pra me chamar aqui Se nada aconteceu Me diz Foi só amor Ou medo de ficar Sozinho outra vez Até aquela outra vez Você me parecia tão bem A chuva já passou por aqui Eu mesmo aqui Eu mesmo aqui cuidei de secar Quem foi que te ensinou a rezar Que santo vai brigar por você Que povo aprova o que você fez Devolve aquela minha TV Devolve aquela minha TV Que eu vou te ver Não há por quem chorar Por um amor Por um amor Que já morreu Deixa pra lá Eu vou Adeus Meu coração Já se canção De falsidade Obrigado 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 Um abraço Um abraço